Música No período de férias, é normal que as famílias viajem e aproveitem esse tempo para ficarem juntas. Mas o que fazer quando os pais não conseguem tirar férias com os filhos? Como garantir esse período de lazer para as crianças? Pensando nisso, a escola Educar-se realiza o projeto Educar-se nas Férias, que oferece um mês inteiro de diversão e aprendizado. O projeto já é uma tradição na escola. Durante todo o mês de janeiro, crianças de 3 a 11 anos de toda a comunidade participam das atividades. A ideia é que elas possam descobrir experiências novas, interagir com o próximo e expor ideias, através de um espaço onde o aprender e o brincar caminham juntos. Então é um momento muito de socialização, de integração, de descobertas, de convívio, onde a gente sabe que as famílias, nesse período, muitas não têm as férias, o período de férias, eles contam num turno com algum familiar, alguém que deu um suporte, e no outro turno as crianças vêm para esse espaço diferenciado, não formal, porém um espaço de muita aprendizagem, de muita riqueza, de experiências, nesse um mês que eles se encontram aqui conosco. Na oficina de culinária, os olhos ficavam atentos a cada passo da receita. Enquanto alguns colocavam recheio, outros espalhavam e acrescentavam a bolacha. Todos muito ansiosos para ver o resultado final. Já dentro da piscina, o ambiente era outro. Os pequenos só pensavam em se refrescar e brincar dentro d'água. A gente aprendeu a fazer uma torta de bolacha, que parece que vai ser muito boa. Eu aprendi a ficar no espaguete e a encostar no chão. Entre tintas, fitas e lápis de cor, aos poucos as mandalas vão ganhando forma. Neste espaço, as crianças trabalham juntas, e cada uma delas expõe ideias e pensamentos em cada pintura. E para os maiores, o laboratório de química foi um espaço de muitas experiências. Além da produção da geleca, uma massa de modelar, uma explosão de cores anima a criançada. Nós fizemos geleca e nós fizemos uma experiência de pasta de elefante. O projeto vai até o dia 30 de janeiro, da 1h30 às 5h30 da tarde. Além das atividades mostradas na reportagem, acontecem também oficinas de informática e literária, noite do pijama e várias brincadeiras. Para participar, a cada semana, a escola realiza inscrições na secretaria ou pelo telefone 3717 7564. Hoje, o Unisc Notícias começa a apresentar uma nova série da Rede Prosa. O tema das reportagens, escolhido pelas universidades parceiras, é E o produto? Como vai? E a nossa primeira reportagem é sobre as cervejas especiais ou artesanais. Elas representam apenas 1% do setor cervejeiro nacional. Mesmo assim, tem ganhado cada vez mais espaço no paladar dos consumidores. E isso reflete na ampliação desse mercado aqui no Estado. Mas você sabe como elas são produzidas e transportadas até chegar à mesa do consumidor? A reportagem é da TV Unicinos de São Leopoldo. Minha paixão por cerveja artesanal começou mais ou menos em 2010, quando eu resolvi conhecer um pouco mais esse mundo. Começou a ter algumas cervejas com mais fácil acesso da linha artesanal. A artesanal, ela se propõe a um produto de qualidade, né? Então, ela foge um pouco do conceito de beber mais, beber por causa do calor. No começo foi bem difícil. As pessoas chegavam e pediam cerveja normal. Vocês não têm cerveja normal e a gente só tem cerveja especial, né? Cerveja artesanal. Apesar do consumo de cerveja estar crescendo, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, poucas pessoas ainda conhecem qual é o processo de fabricação e também como que essa cerveja pode ser melhor conservada até ela chegar na mesa do consumidor. Tudo começa no campo, o plantio da cevada. A cevada é um grão que é rico em amido e esse amido é o que vai fornecer o açúcar para a gente fazer a nossa cerveja. Quando o malte chega na cervejaria, a gente faz a moagem dele. Depois que ele é moído, a gente vai fazer a mosturação, que essa é a tina de mosturação. Aqui dentro é feita uma infusão de água e o malte moído. Depois que o processo de mosturação é concluído, passa para a tina filtro. Essa é a tina filtro. Aqui a gente faz a clarificação do moço da cerveja. Depois que ele clarificou, vai para a tina de fervura. Depois que o moço foi fervido, ele é resfriado e é levado para o fermentador. Hoje no Rio Grande do Sul, para um cervejeiro caseiro, os ingredientes que ele tem, na maior parte, são importados. Nós temos quatro ingredientes aí, o malte, o lúpulo, o fermento e a água. A água, nós temos água de ótima qualidade, mas os outros ingredientes são difíceis de ser encontrados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de malte, só que esse malte já é pré-comprado pelas grandes indústrias, então a gente não tem acesso a ele. Se a gente fosse pensar somente com o negócio, a gente faria uma cerveja com adjuntos, com milho, com arroz. E isso é o que diferencia uma cerveja artesanal de uma comercial de grande escala. É a matéria-prima. Primeiro a gente faz a receita buscando um produto com sabor, com qualidade e não pensando no custo da receita. Claro, nunca vai competir com a industrializada por conta dessas coisas. Usam materiais mais baratos. Mas pela qualidade que se tem, você está pagando um preço justo. Com relação ao transporte da cerveja em si, nós temos que considerar que quanto mais próximo do local de venda, melhor. Porque ela vai sacudir menos, ela vai trabalhar menos fisicamente. Por isso que vem aquele ditado, que a melhor cerveja é a cerveja que tu consegue enxergar a chaminé da fábrica, que está tomando a mais fresca. Algumas das cervejas que vão ser transportadas por distâncias mais longas, elas passam, na verdade, por um processo de pasteurização. A pasteurização aumenta o tempo de vida útil em prateleira, fora do gelo. Então todas as grandes cervejarias pasteurizam suas cervejas. Muitas micro cervejarias também pasteurizam. A gente queria também abrir o horizonte para outros estados do Brasil. Então o que a micro cervejaria fez? A gente resolveu também trabalhar com a cerveja pasteurizada. Então com esse facilitador, o transporte, a logística, se torna muito mais fácil para poder enviar para um distribuidor do Rio de Janeiro, que a gente tem, Santa Catarina, Bahia. Então isso aí facilita demais, né? Tu não precisa exigir um transporte de um envio num caminhão refrigerado, por exemplo, que custa muito mais caro e vai chegar para o consumidor final muito mais caro também. A Maniba optou por não pasteurizar. Então a nossa logística tem que ser muito mais rápida e muito mais ágil. A gente trabalha com cervejas artesanais muito em função da sustentabilidade e da questão da economia local, que a gente pretende fortalecer. Os primeiros imigrantes alemães que vieram para São Leopoldo, eles já começaram a fabricar cerveja porque sentiam falta de ter isso na dieta deles, no dia a dia. Então uma das primeiras cervejarias do Brasil se estabelece em São Leopoldo. Hoje em dia, se a gente for considerar o segmento das cervejas industriais e das artesanais, nós temos um crescimento das artesanais de em torno de 30% ao ano. Quando as industriais estão, na verdade, caindo no consumo, exatamente porque as pessoas estão se conscientizando que não precisa beber tanto. Tu pode beber menos e beber melhor. Com o boom da cerveja artesanal, vários investidores estão entrando no mercado. acreditando que seja um bom negócio. Só que uma amiga de cervejaria tem que ter alma, tem que ter alguém por trás dela que ponha a sua cara na cerveja. É um hobby maravilhoso. Quem começa a fazer cerveja é difícil de parar. Veja a seguir a primeira de uma série de entrevistas com os gestores da Unisc. E o nosso primeiro bate-papo é com a reitora da Universidade.